Oi, eu sou Psyfins, mais um vídeo meu e galera, dessa vez trazendo aqui pro canal mais um addon E galera, dessa vez tô aqui com vocês com o addon de Naruto, mano Pra ser mais exato, tô aqui com o addon do Naruto Jedi Crystal, velho Que é uma modificação aí da addon da Naruto Jedi, né Que é mais ou menos oficial, já que o Jedi também posta no canal dele e tal Então, meio que é uma versão alternativa aí da Naruto Jedi Que tá muito da hora e bem completa, mano Então, velho, tenho certeza que vocês vão adorar aqui Tem bastante modos e tem até jutsus novos aqui nessa versão alternativa Então, mano, chega de circulação e bora pro vídeo Galera, lembrando aqui pra vocês, a gente tem vídeo aqui no canal Às 11 horas da manhã, às 3 da tarde e às 6 da noite, beleza? Então, conto com vocês aqui, esses horários no canal E, mano, hoje o vídeo das 11 que saiu foi sensacional, velho Eu gravei um vídeo com o meu namorado aí, jogando um Minecraft com um addons de uns palhaços assassinos, velho E foi muito engraçado, sério Ela morre de medo de palhaços e essas coisas Então, mano, eu tenho certeza que vocês vão rachar os bicos rindo De tanto rir lá, tá ligado? Mas, enfim Mano, dá uma olhada lá e dêem a força nesse tipo de conteúdo diferente Que eu vou estar trazendo de vez em quando aqui no canal Se esses vídeos diferentes começarem a ir bem aqui no canal Eu vou começar a trazer vídeos com vocês também Desse estilo, beleza? Então, a gente pode pegar alguns addons aí e jogar se divertindo aqui Que eu vou postar no canal também Então, mas eu preciso do apoio de vocês Mas é isso aí, velho, era só isso mesmo Então, vão lá, deixem bastante like naquele vídeo E é nóis! Agora sim, mano, bora que tá mostrando pra vocês Bom, o Naruto Jedi aqui vocês já conhecem Já conhecem basicamente, né, mano? Já trouxe algumas versões modificadas também Então, só pra explicar aqui pra quem não viu nenhum dos outros vídeos Essa mesinha aqui Ela serve como mesa científica, beleza? Serve pra fazer os itens científicos Mas ok, agora eu tô jogando essas coisas aqui Mais pro escanteio Porque essas não são coisas novas Tirando a mesinha, né? Detalhe também nesse meu olhinho aqui Eu até peguei uma skin sem o meu olho mais pra cima, cara Pra ficar mais bonitinho aqui Ficou bem mais arrumadinho E, mano, continuando Esse Adon aqui, como eu disse pra vocês Eles vão adicionar bastante coisas Olha só, tem aqui a Jutsus que não tem no Naruto Jedi Tipo o Shidori, Shidori Onig Onis, sei lá o que que é isso, mano Não conheço esse Shidori Tem o Rasenga Shuriken também Só que eu acho que ele tá mais pra baixo E como vocês podem passar o olho aqui Tem bastante Jutsu Bastante modos, né? Olha só Tem um raio oscilante aqui, né? Um estilo raio Tem aqui o Rasenga Shuriken Temos aqui um Rasenga normal Uma Biju, né, mano? Um Rasenga de Biju E temos outro Rasenga Shuriken aqui também Acredito eu que esse aqui seja só de bater mesmo E o outro lá seja de arremessar, né, mano? Na verdade, o outro eu sei que é de arremessar Porque eu arremessei ele aqui pra testar E tá bem da hora Mas, bom Vou tá mostrando aqui alguns modos pra vocês Olha só Tem esse manto do Jogã nível 2 aqui No último vídeo eu mostrei o manto do Jogã nível 1 A gente tem alguns modos Otsutsuks também Temos o Sharingan aqui científico, né, cara? E temos aqui um modo 3 aqui do manto do Tenzeigan Que eu quero ver como é que tá, velho Esse aqui eu não vi como é que ele tá Deixa eu ver aqui Aranha de argila Deixa eu ver Acho que esse aqui é um Jutsu É, um Jutsu, um Jutsu Então depois eu vejo os Jutsus Bom Eu quero tá vendo, mano Os modos dos Otsutsuks aqui Que são bem da hora Calma aí Tem o modo do Boro Deixa eu ver Tem mais algum Aqui, ó Tem esse Jogã aqui Tem esse Borushiki Esse Borushiki parece da hora Aqui, ó Modo do Mitsuki também Esse aqui Esse aqui Deixa eu ver se tem mais algum interessante Ah, olha só Tem o Karma do Cold Não lembro Acho que nem tinha o Karma do Cold antes, né, mano? Olha só Tem um Senringan Poder total, mano Esse aqui é novo, hein? Eu quero ver como é que é isso aqui Então, vamos ver Tem mais alguma coisa, cara? Tem um Indra aqui Ah, olha, mano Oito Portons com Yagai Caraca, que da hora, mano Mas ok Tem alguns skins aqui de poderes, né, mano? Tem o aqui MK da Kurama com skin Temos também um Rinnegan com skin, cara Temos aqui Esse aqui é outro Rinnegan com skin E é basicamente isso daqui Então vamos tá dando uma olhada Bom, começando aqui Com esse modo do Tenzei Gun Que você é louco Cara, você tá doido Na verdade é do Jogun Que parece bastante o Tenzei Gun Mas realmente a gente tá com os olhos ali do Jogun Então tá, mano Vamos tá vendo esse terceiro aqui Ah, sim, mano Que da hora, ó A gente já fica segurando o cajadinho aqui Com chifrinho Bem louco, mano Bem louco, bem louco E temos esse poder aqui também, mano Esse poder aqui Caraca, velho Olha essa explosão Não, mano Não, esse aqui é apelão Esse aqui é apelão com borra, mano Olha a explosão que eu fiz aqui em volta Você tá doido? Mas tá A gente também tem aqui o Karma do Boro, né, velho Olha só o Karma do Boro Zoinho de peixe morto Temos também aqui alguns Karmas E aqui o modo do Borushiki, né Que cegaram, né Enfim Ai, ai Vocês assistiram o último episódio, inclusive, mano Que coisa triste Meu Deus Eu fiquei bem triste assistindo aquele episódio, mano Mas tudo bem, né Faz parte Vou sentir falta da Kurama Mas beleza, mano Continuando aqui Deixa eu ver Esse aqui É o do Mitsuki, né É, beleza É o do Mitsuki Ah, a Forma 1 do Mitsuki Caraca, mano Que bonito Olha só, caraca, velho Ficou bem bonito Ficou bem bonito Gostei Bom, temos outros aqui também E olha isso, cara Essa animação aqui ficou muito da hora E é impressão minha Ou isso aqui é uma referência A Kimetsu no Yaba, velho Porque pra quem não sabe No Kimetsu no Yaba Tem o Superior 1 Que ele ainda não apareceu nos animes Mas o Superior 1 Acho que vocês já devem ter visto o Superior 1 Por imagens e tal Porque já tem bastante imagem dele E ele é basicamente isso aqui, cara Ele tem esses olhos aí Em cima e embaixo dos olhos normais dele E, mano Você tá doido Tá muito igual, mano Deve ser uma referência Alguma coisa do tipo Mas, enfim Temos essa outra skin aqui também Desse modo, olha só Deus Shinobi completo Rapaz Mano, isso aqui Nossa Senhora Olha o tanto de Renengam, mano Pra que isso tudo Ele tem, tipo, todos os olhos Tá ligado Muito apelão, mano Muito apelão Temos também esse novo olho aqui Que eu não sei o que que é O que é isso aqui? Ah, não, aqui é o poder que explode tudo Ok Deixa ele guardadinho ali Porque ele é perigoso Temos aqui esses olhos Ah, que bonito, mano E olha só Tem penas, mano São penas Que da hora, mano Serengan Eu nunca vi esse Jutsu Mas parece ser bem da hora, mano Parece bem da hora Eu acho que ele não é oficial Ah, olha só Esse Renengam Caraca, esse Renengam aqui Esse Renengam aqui E a gente cai no Genjutsu sem querer Tá ligado Olha isso Oh, mano Você tá doido Muito bonito Muito bonito E temos aqui os poderes também, né Esses Jutsu aqui Eu acredito que já tenham, né, mano Ah, ele puxa os itens pra mim Que da hora, velho E temos esse outro aqui Que acontece Matheus Coelhinho em tudo, mano Que paia Enfim Matheus Coelhinho Foi mal Coelhinho E temos também o Karma do Code Que a maioria das pessoas Ainda não conhecem, né, mano Que estão lá Acho que vai aparecer No próximo episódio, eu acho Mas enfim Tem aí Karma do Code Bem da hora também Mas enfim, mano A gente vai ter aqui Muitos Jutsus Como eu disse pra vocês Já tá pegando aqui Alguns Jutsuzinhos O Nossa Nossa, o É Razeng Shuriken Lançável Tá muito da hora, velho Quero ver isso aqui também Deixa eu ver Ah, ele tem um Mini Razenga Esse daqui deve ser pra bater também, cara Mano, tem umas coisinhas Bem da hora aqui, velho Tão bem da hora, olha só Bom, tá arremessando aqui Essa Razenga Shuriken Pra vocês verem Vou atacar ele Nesses bambus aqui, mano Eita, vocês viram Eu já arremessei ali Eu acho que Ah, nem deu pra ver Porque a nuvem tá na frente, mano Mas olha o foguinho Olha o foguinho Tacar nessa árvore Ah, tá carregando Ah, puxa Ah, ele aqui também não dá pra atacar Porque é de dar dano assim, né Ih, aqui também não Aqui também não Deixa eu atacar esse raio aqui Que ele tá quase carregando Ih, prontinho Deixa eu ver Meu Deus Travou tudo Caraca, velho Nem vi nada Travou tudo Simplesmente travou tudo É, rapaz É isso aí Você tá doido Deve ter caído a raio pra caramba, mano Mas enfim Eu quero ver como é que eu fico aqui Só de sharinganzinho Só quero ver o sharinganzinho aqui Normalzinho mesmo Ó, normalzinho mesmo Aqui E Aê Nossa, fica muito melhor assim, né, mano Sem meu olhinho bugado Mas enfim É isso aí, galera Esse é o Adam Cara, basicamente É só uma modificação do Naruto Jedi Então É basicamente Você sabe como fazer E é isso daí, mano Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui E valeu Valeu E fui Beijo Beijo Beijo